Olha, além da infiltração em empresas de ônibus, os repórteres não deram, não sei se eles sabem, mas uma das empresas investigadas, apareceram mais duas ontem, tem 600 ônibus também, 600 ou mais, não é empresa pequena não, como a Transunião, a polícia não deu o nome, mas tem 600 ônibus, seria na Zona Sul, quem fala, hein, o Lucas ou o César Cavalcante, daqui a pouco fala um dos dois, escolhe um dos dois para falar aí, além desses ônibus sendo investigados, o motorista que levou o Adalto, motorista do Senival, amigo do Senival há muito tempo, que levou o Adalto para ser morto pelo cachorrão, Jair o Cachorrão, estava dirigindo através de uma espécie de OAS, organização social aí, estava dirigindo no mínimo dez creches aqui em São Paulo e ganhava um milhão e meio da Prefeitura Municipal, o que o motorista desse homem aqui tinha dez creches no nome dele para administrar aqui em São Paulo? Como? Por quê? Quando? Onde? Creches municipais administradas pelo Sapão arrecadam mais de um milhão de reais em recursos, César Cavalcante, olho na tela, olho na bande, me ajuda a rir, o meu amigo latino, e tem coisa grossa atrás disso, hein? Não dá para revelar ainda, mas a polícia sabe que tem, a polícia sabe que tem, eu tenho informações que a polícia sabe que tem, mas atrás dessas creches aí pode desenrolar o novelo e chegar em político grandão da cidade de São Paulo, atrás dessas creches aí. Se eu estou falando que pode, é porque pode. Tem cara que nem com um lexotão está dormindo. Vamos ver o César Cavalcante, olho na tela, olho na bande, me ajuda aí, ô latino. O homem acusado de levar Adalto Soares Jorge para a morte, num crime a mando do PCC, administra pelo menos dez creches municipais. Devanil Souza Nascimento, o sapo, está preso desde a semana passada, acusado de participar do assassinato do ex-presidente da Transunião, empresa de ônibus do transporte público, que segundo a polícia, era gerenciada pelo crime organizado. Sapo era motorista do vereador Senival Moura e levou Adalto ao local onde ele foi morto por Jair Cachorrão. A informação da participação de sapo, também no ensino público paulistano, foi revelada em primeira mão ao Brasil Urgente pelo diretor do DEIC, que está à frente das investigações. Ficou marcada a segunda-feira para ser ouvido o sapo, lá vai ser ouvido, o seu interrogatório vai ser importantíssimo para as investigações. Fora isso, nós conseguimos achar um fato também que nos chamou bastante a atenção, ele gerencia dez creches, então além dele estar, parece que, envolvido com empresas de ônibus, aí ele também, ele era o braço direito do Senival e parece que agora também gerencia dez creches, então a gente tem mais uma coisa aí que chamou a nossa atenção. Você pode repetir? Esse sapo, ele gerencia dez creches municipais? O Brasil Urgente foi atrás dos dados. Devanil, o sapo, aparece como presidente do Instituto Educacional e de Defesa dos Direitos Humanos Cora Coralina, fundado no final da década de 80. A organização tem vários contratos com a Prefeitura de São Paulo para administrar creches. Nossa reportagem localizou contratos que totalizam um milhão e quatrocentos e setenta e quatro mil reais em repasses mensais. Um dos contratos é para a administração do SEI Novo Cruzeiro, na Zona Leste. O maior repasse, quase duzentos mil reais para a gestão da creche que tem capacidade para duzentas e setenta e sete crianças. Está tendo uma das creches administradas pelo sapo, esta daqui, que fica no Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Todas as creches ficam aqui nesta região. A informação de que sapo gerencia a unidade de ensino também vai constar no inquérito. Na próxima segunda-feira, a polícia pretende ouvi-lo novamente. Nós também procuramos a Prefeitura de São Paulo para comentar o assunto, mas até o momento não tivemos retorno. Olha, essa história de creche aparecer no meio do caminho, que pode ter envolvimento de IPCC, de ônibus com envolvimento de IPCC, precisa saber até onde o crime organizado está enraigado. Na política está, está enraigado aqui em São Paulo. Pode tirar esse cara daqui. Quero ver uma cara desse cara. Eu acho que é justiça. É que tem que ir atrás do serival, não nós. Quem tem que ir é a justiça. É que esse cara pode estar na Câmara ainda, com suspeita concreta de lavagem de dinheiro confirmada pelo Fábio Caipira aqui. Na verdade, num outro país, esse cara já, ele mesmo, teria se afastado para que as investigações prosseguissem. E aqui fora, ele não atrapalha as investigações? Eu não sei porquê que até agora o cara não foi para a cadeia. Até agora eu não sei porquê. Porque o doutor Fábio Caipira confirmou de novo que há indícios de participação, pelo menos, de lavagem de dinheiro desse serival. E que ele pode estar envolvido no assassinato do amigo dele, do Adalto, que esse sapo que apareceu na matéria, que tem 11 creches no nome dele, esse sapo é motorista do serival e amigo do serival há 30 anos. E há suspeita de que o serival lavava dinheiro para o PCC e roubou o PCC e para não morrer entregou o Adalto. Há suspeita. Isso tudo dito pela polícia. Não estou inventando uma vírgula aqui. Não estou colocando uma vírgula, nem ponto, nem travessão, nem nada. Isso tudo dito pela polícia. O cara é investigado por lavagem de dinheiro e com grande possibilidade de ter lavado de dinheiro com um conjunto probatório desse tamanho para lavagem de dinheiro. A polícia está investigando ainda, analisando se tem mais coisa. O envolvimento dele no assassinato do Adalto, que era amigo dele. Os dois tinham 13 ônibus e roubaram o PCC. Aí ele devolveu os ônibus. Primeiro ele só negou, porque ele disse que só tinha um ônibus, tinha 13. Aí eles devolveram o ônibus e o PCC falou assim, nós temos que matar um. Como ele tinha um amigo dentro dessa empresa Transunião ligado ao PCC, então deixa o Adalto para lá, deixa o Serival para lá e mata o Adalto. É isso que a polícia está instigando.